Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Acelerac Sports no YouTube. Você que já é nosso seguidor e seguidora, meu muito obrigado por você nos acompanhar todas as semanas. Hoje vamos entregar para você mais um vídeo de muita qualidade. Se você está chegando aqui a primeira vez, tá? Aproveite agora para se inscrever no nosso canal. Nós fazemos conteúdos para o comércio exterior e semana após semana nós queremos entregar para você um conteúdo que seja relevante e colabore com o crescimento que você quer ter na sua carreira profissional dentro do comércio exterior. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de como você pode encontrar um bom fornecedor para você desenvolver parcerias estratégicas para você ou trabalhar nessa empresa como executivo ou mesmo para você representar como um trader independente. E após a vinheta nós vamos falar justamente sobre esse assunto, tá certo? Vamos dar várias dicas interessantes. A primeira delas é como você pode fazer um bom networking, tá? Vamos explicar para você como fazer esse networking de forma digital porque hoje estamos vivendo a era digital digital e você precisa aprender como fazer isso de forma eficaz, um bom networking, tá certo? Para encontrar ótimos parceiros. E na segunda parte do vídeo nós vamos falar a respeito de como escolher um bom fornecedor. Porque uma coisa é você encontrar, tá? Um parceiro, um fornecedor, um representante, enfim. Outra coisa é selecionar os melhores. Então após a vinheta você vai assistir esse vídeo explicando como você pode fazer isso, como selecionar para que você não comece uma parceria e depois se frustre, tá certo? Com maus resultados. Então fica nesse vídeo até o final. Estou certo que você vai aproveitar bastante. Eu agora vou para o estúdio e vou gravar todas essas dicas que você vai assistir. Então obrigado, acompanhe o vídeo até o final. Então pessoal, vamos começar nossa vídeo aula de hoje. Bem-vindo e bem-vinda. Mais uma vez nós vamos tratar aqui de um assunto vital para o seu sucesso na carreira que você quer desenvolver no comércio exterior. Seja para exportação ou mesmo na importação. Nós vamos falar como você pode selecionar um bom parceiro para trabalhar ou como profissional um executivo contratado ou um representante, um trader independente, como é o meu caso. E para isso nós vamos apresentar primeiro ferramentas para você fazer o networking digital. Porque sim, você vai precisar fazer bastante networking para conseguir um bom parceiro. E eu quero inicialmente começar falando o seguinte. Para isso você vai precisar ter foco, foco no que você quer conseguir. Você vai precisar ter tempo e vai ter que ter bastante persistência para conseguir uma boa oportunidade e um bom parceiro. Não é uma tarefa simples, quero deixar isso muito claro. Exige realmente um esforço e muita objetividade da sua parte, porque não serve qualquer parceiro. Talvez muitos de vocês devam pensar, poxa, mas nessa crise, nessa pandemia, o que aparecer está bom. Não é bem assim. Mesmo na situação que nós estamos, precisamos selecionar bons parceiros, porque senão você pode perder muito tempo com uma empresa que não é boa para você trabalhar, tá certo? Pode trazer mais dor de cabeça. Então o que eu vou ensinar para você aqui são formas de você encontrar um bom parceiro. Então vamos lá. Primeiro você vai precisar usar as redes sociais, tá certo? Então o primeiro ponto são as redes sociais. E tem duas redes que são fundamentais para você participar. Primeiro o LinkedIn e depois eu vou falar do Facebook. Como você deve participar do LinkedIn, que é uma rede vital hoje no mercado profissional? Você primeiro tem que pôr lá um perfil, que é o seu currículo, são suas experiências, as universidades, as escolas que você estudou, os cursos. É o teu currículo. Você tem que estar lá no LinkedIn. Poxa, cara dos mais, eu ainda não estou no LinkedIn e eu acho que perde muito tempo. Ao contrário, amiga, é vital. Ô amiga, se você não está no LinkedIn, hoje mesmo você deveria entrar, tá? É fundamental. E por quê? No LinkedIn é onde a maioria das empresas, boas empresas do mundo estão. Sejam as brasileiras para você exportar ou as internacionais para você representar aqui no Brasil. Todas estão. Eu mesmo recebo frequentemente contatos de empresas indianas, chinesas, sul-americanas também, pedindo para que eu as represente e aí eu faço toda uma seleção para poder escolher quem são esses parceiros. Então é vital que você esteja no LinkedIn, tá? Existem vídeos no YouTube que ensinam você colocar um perfil e usar essa rede. Procure esses vídeos e entre na rede. Não deixe de participar. Depois o Facebook também é importante. E o Facebook não é uma rede considerada profissional, mas se você usá-la de forma profissional, pode ser. Você tem lá os grupos, tá? Os grupos de discussão, os grupos focados, grupos de logística, grupos de comércio exterior. Procure um bom grupo e conversando com os seus parceiros, com os seus contatos profissionais, você pode encontrar um bom grupo e lá você também pode encontrar empresas para você representar na exportação e também os grupos internacionais e empresas para você representar aqui. Então dessa forma, através do LinkedIn e Facebook, você já pode conseguir empresas interessantes para você representar. Tá certo? Depois outra forma, segunda forma, são as câmaras de comércio e entidades de classe. As câmaras de comércio são excelentes, tá? E você tem as câmaras brasileiras que você pode encontrar empresas para exportação. Eu mesmo sou diretor da CCCIR, que é uma câmara de comércio da região, da macro região de Campinas. Vou deixar o link aqui no campo de descrições. E a gente ajuda muitas empresas e profissionais a fazerem o match, o encontro, para poder desenvolver negócios no ambiente internacional. Você tem também, aqui no estado de São Paulo, a Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Você tem o Ciesp, que é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, ligada à Fiesp. E você tem a Apex, que é a Agência de Promoção às Exportações do Governo Brasileiro. Fica em Brasília, mas que tem escritórios ao redor do Brasil, tá? Eles podem ajudar muito a você encontrar uma empresa. Tanto para você representar, como, eventualmente, é uma questão de você buscar também uma empresa para trabalhar. Existem eventos que a Apex promove e lá você vai poder encontrar esses contatos. Então, aqui já é a segunda parte. Terceira forma, as plataformas B2B e os marketplaces. O que são as plataformas B2B? São sites internacionais e nacionais onde existem empresas. Então, você tem o EU TradePoint. Em inglês, EU TradePoint. Vou deixar também o link aqui embaixo. Nesse portal, que é um portal B2B, você pode se cadastrar, colocar um perfil e encontrar empresas para você representar aqui no Brasil ou em outros países. O EU TradePoint é muito legal. Além disso, você tem os marketplaces. E eu vou citar o que eu acho mais legal. O Alibaba. O Alibaba, você deve estar vendo aí na tela. Eu vou deixar algumas imagens desses sites, dessas plataformas B2B, para você conhecer um pouco mais. Então, você tem que navegar, conhecer lá, como funciona, fazer um cadastro, que sem dúvida nenhuma, lá você pode encontrar empresas interessantes. O Alibaba é excelente e você tem grandes empresas para representar. Muito bem. Agora, vamos para o quarto ponto. Feiras de negócios internacionais e Trade Centers. Feiras têm diversas. Eu vou citar a Canton Fair. No último dia 15 de abril, começou a Canton Fair virtualmente, que você pode participar, conhecer empresas. Está tudo muito bem segmentado. Você consegue ver por setor. É muito legal para você encontrar empresas. Mas você precisa estar preparado, falar inglês para entrar em contato com essas empresas. Mas também aí é uma fonte legal. Só que são duas vezes por ano que essas feiras acontecem, no caso da Canton Fair. Está certo? E os Trade Centers, que são os escritórios dos países aqui no Brasil. E a Apex tem em alguns outros países, escritórios também, que podem apresentar empresas para vocês. Então, através dos escritórios, dos Trade Centers e das feiras, aí você também pode entrar em contato. E tudo isso, pessoal, você pode fazer de forma virtual. Está certo? Então, agora, nesses minutos que faltam para terminar esse vídeo, lembre-se que um vídeo como esse não é para esgotar o assunto. É para te dar um caminho. Nos nossos cursos, aí sim, nós aprofundamos. Eu recomendo que você faça a nossa formação Master Trader Internacional, tá? Nesse momento, eu só estou fazendo mentorias individuais. Mas a partir do segundo semestre, nós vamos ter turmas. E você também pode se inscrever. Mas participe, faça esse curso e aí sim a gente pode aprofundar. Nesse vídeo é algo resumido para você aprender. É um vídeo de 15 minutos. A gente foca no que é mais importante, tá certo? Então, nessa segunda parte, agora eu vou ensinar para você como selecionar, tá? Como selecionar os melhores. Mas, de novo, insisto, você precisa foco, você precisa tempo, você precisa persistência. Não é algo simples. E eu vou sugerir também para vocês um livro que ensina também como você selecionar e fazer a gestão desses parceiros. O livro é esse aqui, O Exportador, do meu amigo, o professor italiano Nicola Minervini, tá? Você pode comprar esse livro aqui no link que a gente vai deixar. Visite o nosso site, faça uma visita à nossa biblioteca e conheça esse livro e outros livros que nós temos. E aqui no livro dele, no módulo 4, Gestão de Mercado, e no capítulo 11, ele ensina, tá? Como você fazer contato com parceiros também e uma série de outros detalhes e como você gerenciar o parceiro também. Então, leia esse livro e ele também dá diversas dicas interessantes, tá? Para você desenvolver tanto parceiros aqui no Brasil como lá fora, que são os distribuidores e tudo mais. E não deixam de ser parceiros, né? Muito bom. Então, vamos terminar dando dicas para vocês, selecionar bem, tá? Então, a primeira dica é essa aqui, ó. Primeiro, solicite um company profile do possível parceiro. E para que isso? É o perfil da companhia, company profile. Para você conhecer a estrutura, conhecer o sistema de controle de qualidade e também os produtos. Você pode imaginar, mas isso eu vejo no site. No site, normalmente, não tem esses detalhes. Um company profile é um detalhamento mais aprofundado para realmente quem quer ser um parceiro. Peça isso daqui, tá? É muito importante. A maioria das boas empresas vai te dar, que é uma informação pública, e você pode avaliar o potencial da empresa dessa forma. Segundo, apresente o seu perfil profissional, onde você vai dizer a sua experiência, tá certo? E eu sugiro que você peça um feedback do possível parceiro, para você saber, ó. Se vai ter sinergia entre você e essa empresa. É fundamental. Se você está querendo arrumar um emprego e, de repente, no processo você não foi selecionado, também peça um feedback para essa empresa, por que você não foi o escolhido num processo seletivo, tá? Para que você possa ir melhorando. É dessa forma que você expande o seu conhecimento e apar as arestas para se tornar um profissional cada vez mais competente. Terceiro, ó, avalie o timing e a clareza da comunicação do parceiro. Então, você pediu o company profile, pediu o feedback do seu perfil, e esse parceiro demorou para dar essas informações. Aí você já pode projetar, ó, o futuro do relacionamento comercial e da prioridade que você vai ter. Se demora demais ou mesmo não recebe esses feedbacks, não é uma boa empresa, tá? Se no começo dá esse problema, no futuro provavelmente será pior. Você deve desconsiderar essas empresas. E não funciona aquela coisa, ah, mas ele deve estar ocupado. Quando tem prioridade, é rápido. E você quer ser prioridade para poder ter sucesso. Lembre-se, se você for um profissional independente, você precisa do parceiro apoiando você muito. Então, é importante isso daí. E por último, ó, o quarto ponto para a gente terminar. Apresente de forma escrita, através de um e-mail, quais são as suas condições para realizar o trabalho. É fundamental isso daí. Nessas condições, você deve deixar claro a sua comissão, o salário, se você for trabalhar como executivo, a área de atuação, né, a região que você vai representar. Se você quer alguma exclusividade do mercado que você vai trabalhar, pelo menos dos clientes que você vai apresentar, você precisa ter essa exclusividade, tá certo? E também, ó, estabeleça o tempo de contrato. Poxa, Carlos, mas eu preciso fazer um contrato? Precisa, deve. Se você não tiver um contrato, vai dar problema. Não corra esse risco, tá certo? Então, pessoal, dessa forma, você vai poder selecionar um bom parceiro. Dessa forma, pessoal, você vai poder encontrar uma boa empresa, seja para você representar de forma independente ou mesmo ser um executivo contratado, tá? Espero que você realmente tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá o teu like agora. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, comente, interaja conosco. É fundamental para que a gente possa melhorar e sempre levar conteúdos que somem para o seu desenvolvimento, tá bom? Eu fico por aqui. A gente se encontra na próxima semana com mais um conteúdo para apoiar você nesse projeto de carreira, tá? Ou mesmo no desenvolvimento da sua empresa. Um abraço. Sucesso a todos.